Brasil Mega Drive Um passado É agora Muito obrigado E que Deus Dê saúde A todos Perfeito Eu te enganei Bom pessoal Esse aqui não era o último vídeo Do colecionador O colecionador ele casou O colecionador não morreu Então os vídeos do colecionador ainda continuam Eu acredito que vocês terão Minha frase Bom pessoal, mais um porque eu fiz isso Graças ao Como saiu de novo O colecionador Perfeito Exibição agora Do novo site do Um colecionador Site criado pelo fã Pabllo Luiz ou Martioli Acesse www.uncolecionador.com.br Lá você vai encontrar todos os vídeos Do colecionador e as atualizações Recentes do colecionador Bom galera Colei todos vocês Perfeito Peço desculpas pela brincadeira E semana que vem Temos vídeos novos Cara E aí E aí Tchau, tchau. Eu vou voltar, eu vou voltar, peraí, não me bate não, peraí, não me bate não, vai lá buscar tudo de volta, eu vou buscar, eu tô indo, vai, peraí, eu vou voltar, eu tô gravando já, tô gravando, peraí, os moleque estavam de baixo, a gente vai ter que pegar a coleção de volta, tô gravando. Tchau, licença meu, não posso nem sair pra ir no mercado e comprar as bananas, ah, vende em mim.